E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aventura aqui no mundo do Minecraft Eu sou a Amandinha, se você não me conhece, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo E pra você que já é inscrito, já vai deixando o like, viu? Porque assim você vai estar me incentivando a trazer mais aventuras aqui pro canal Pra alegrar o dia a dia de vocês Porque eu sei que toda vez que eu posto vídeo novo, vocês logo correm pra assistir E vocês ficam muito felizes, porque eu sempre recebo muita mensagem de vocês Eu sempre leio os comentários E eu sei que vocês comentam muito, dizendo que estavam meio que sem nada pra fazer Que estavam meio entendiados E aí a Amandinha posta vídeo novo e vocês logo ficam muito felizes E eu adoro ler isso, sabia? Então aproveita e já comenta também Se você ainda nunca ganhou um coração meu, se você não ganhou ainda Comenta aqui embaixo, me avisa porque eu vou te dar o seu primeiro coração E pra quem já dei coração, comenta de novo pra você ganhar mais ainda, tá bom? E olha só, pessoal, eu nasci aqui no topo de uma pirâmide, eu acho, não sei Mas olha só logo atrás de mim ali o que que eu encontrei Eu nasci bem perto de um vilarejo, eu acho, né? Não sei se aquilo ali é um vilarejo Mas eu já vi um movimento ali Isso significa que deve ter moradores ali e trabalhadores e tudo isso Nossa, ai, me machuquei aqui Então vamos indo até lá buscar recursos Isso já foi muito bom Porque como vocês sabem, assim que a gente nasce no Minecraft A gente tem que procurar recursos, tem que fazer ferramentas Já ir montando um abrigo pra gente conseguir passar a primeira noite E só de eu ter nasci daqui já foi muito bom Porque aqui já tem cama, já tem tudo E olha só, tem muita coisa aqui Olha esse village Será que ele troca alguma coisa? Eita, ele troca, ele troca Que isso? Olha, o sol já está se pondo Preciso urgentemente achar uma cama pra me dormir Ai, 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 onde eu entro, onde eu entro Aqui, aqui Que que é aquilo ali que eu vi passando? Que que é isso? Que que é isso aqui? Ah, é um gatinho Desculpa, gatinho Foi sem querer Hum, será que aqui dá pra entrar? Deixa eu ver Nossa, eu preciso logo achar uma cama Porque já vai anoitecer Que isso? Entra de um lado e sai do outro Que legal Ai, olha o relosíssimo George Olha o relosíssimo George Aqui, aqui, aqui deve ter uma cama Vamos entrar aqui Eu já vou logo me trancar Olha, tem uma camainha aqui Ai, bom dia Conseguimos logo sobreviver a primeira noite E claramente eu vou levar essa cama junto comigo É, seu village, eu vou levar sim É, é sua? Ah, desculpa, mas eu preciso levar Ah, por favor, deixa Ai, obrigada Não Ai, que susto Ai, me espetou Ai, como que eu vou sair daqui, hein? Eu vou ter que quebrar aqui? Tá, vou ter que quebrar Porque senão eu vou ter que dar a volta Eu peguei logo essa cama aqui Porque como vocês sabem Eu tenho uma grande dificuldade de conseguir ovelhas Porque elas sempre ficam fugindo de mim Mas vamos dar uma explorada por aqui, pessoal Olha, tem muitas casas aqui Tem muita coisa pra gente buscar Pra gente ver Aqui não tem nada Mas eu adorei essas camas aqui Elas são verdes Isso é muito legal Deixa eu ver aqui Olha, aqui tem andar de cima Que legal Mas... Ah, isso aí é aqui? Ah, entendi Deixa eu ver daqui de cima melhor Porque aqui eu consigo ter uma vista melhor Ó, eu fui nessa Agora a gente vai nessa daqui desse lado Deixa eu ver Olha, que cama bonita Que azul bonito Deixa eu ver aqui Verde também Tá bom Eu acho que desse lado aqui Só tem isso mesmo Camas E só isso Apenas quartos vazios Sem baús Sem nada Eu tô começando a achar que essa vila aqui Não é nada do que eu pensei, viu? Porque eu pensava que ela tinha um monte de recursos E até agora não tem nada Opa! Tem um bauzinho aqui Eita! Tem ferros Já vou pegar Porque ferros Eu teria que conseguir uma picareta de pedra logo pra conseguir Eu não tenho Carne podre Será que eu pego? Ah, eu vou pegar Porque vai que eu troco, né? Com algum village pro alguma coisa E uma picareta Eu não vou pegar essa picareta, não Porque Eu já consegui aqui Achar Achar É Achar ferros, né? Então não vou precisar tanto Mas, ó Daqui a pouco eu já vou ficar com fome Eu preciso achar animais Deixa eu ver onde eu posso encontrar O que é isso aqui? Ah Tá Deixa eu ver se esses villages aqui Eles trocam carne podre por algo Ah, não Deixa eu ver aqui Não Não troca Ah, já sei Eu vou olhar as plantações Ah, tem uns pães aqui Ih, eu tinha esquecido Vamos comer aqui, então Pronto Já me alimentei aqui E agora eu preciso encontrar uma coisa Eu preciso encontrar madeira Ah, ali tem uma árvore Isso já é muito bom Vamos ir até aquela árvore ali Pegar madeira Pra gente conseguir fazer a coffee table Conseguir fazer os gravetos E montar a nossa super picareta Nossa, eu tô adorando isso Porque eu nasci num lugar muito fácil E olha só Tem animais por aqui Ali embaixo Tem vaquinhas Aqui, pronto Só que eu não vou pegar vaquinhas por enquanto Não vou pegar carne Porque eu já tô com bastante pães aqui Então eu acho que não é tão necessário Nossa, eu adoro pegar madeira Sério, é muito bom pegar madeira E assim a gente acaba não passando por dificuldade Quando a gente precisar muito, muito, muito De uma madeira E acabar não tendo, né Ó, vamos subir aqui Que isso? Olha só essa parte Eu não tinha visto Vamos subir aqui Nossa, ela é bem no altão Olha isso Olha Que legal Olha, é bem no alto mesmo Deixa eu ver mais aqui Que que tem Olha mais ba... Eita, mais pães Nossa, eu não vou pegar comida tão cedo Porque olha a quantidade de comida aqui Que eu já encontrei Que legal Eu tô ouvindo barulho de aranhas Ah, já encontrei uma coffee table Isso já é muito bom Deixa eu pôr aqui Pronto Agora vamos transformar aqui Aqui Agora eu vou fazer uma picareta de ferro Pra me ajudar a minha mineração Aqui, pronto Será que eu levo essa... Ah, não Vou deixar essa coffee table aqui Qualquer coisa eu faço uma Sem problemas Hum, olha a quantidade de gente que tem aqui Nossa, nossa Eu tô muito apertado Ai, eu tô sufocada Deixa eu sair Socorro Nossa Ai, que horror Fiquei sem ar Ah, tá Eu acho que por aqui em cima é só isso mesmo Agora vamos ir Eita Que que é isso aqui? Ah Nossa Eita Isso aqui é o que eu tô pensando? Nossa, eu tô ouvindo barulho de aranhas Tem alguma aranha aqui por perto Ai, que horror Nossa, pessoal Olha só o que eu encontrei aqui Tem... Que que é isso? É diamante? Eita Que isso? Olha o tanto que veio aqui Nossa, eu vou ter que pegar isso aqui Eu vou ter que pegar pra mim Olha só isso aqui Olha o tanto que vem Eu já tô com 18 22 Eu só quebrei 3 Que isso? De onde veio tudo isso? Será que... Será que esses trabalhadores aqui estão plantando pedra no diamante? Quer dizer, plantando diamante na pedra Ai, sei lá Mas estão plantando alguma coisa numa pedra Olha só esse tanto que veio aqui Nossa, eu já vou fazer... Eita, já fiz um pack Não acredito nisso Olha só o tanto de diamante que vem, pessoal Olha esse super diamante que eu acabei encontrando Eu vou ficar muito milionária com eles Olha, olha isso aqui Olha Olha o tanto Nossa, eu nunca quero sair daqui Eu vou pegar todos, 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 todos Vou pegar todos pra mim Que isso? Olha só, é muita coisa Ah, eu tô ouvindo barulho de monstros Eu acho que essa caverna aqui Caverna, sei lá Deve ter alguma caverna aqui embaixo Certeza Deixa eu ver aqui Não! Nossa, eu cavei pra baixo Que medo Que susto Eu pensei que eu ia cair Mas... Oh, eu tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho de monstros Que isso? Eu não vou nem arriscar cavar mais um pouco pra baixo Porque eu tenho... Olha, pessoal Olha, tem uma caverna aqui Eu vou fechar isso aqui Eu vou fechar porque... Vai que eles aparecem aqui, não é verdade? Aqui Pronto Fechei Tá Eu vou tentar não quebrar nessa última camada Mas... Vocês viram só Olha esse tanto de diamante que tá vindo Eu já vou... Eu já tô com três packs Olha isso Você senta aqui Ah! Nossa, quase que eu caio ali agora Que isso? Foi por pouco Eu vou tampar aqui Nossa, que perigoso Olha só, pessoal E não para É muito diamante Que isso? Eu vou tentar fazer uma coisa Não sei se vai dar certo Deixa eu ver Vamos ver agora No que que vai dar Porque eu encantei essa picareta Olha Agora vai muito mais rápido Que legal Nossa Ainda bem que tem como fazer isso Viu? Porque facilita na hora de minerar E é muito, muito bom Olha só Eu já tô com... Aqui Pronto Eu acho que eu já tenho o suficiente Qualquer coisa eu volto e pego mais Agora eu preciso encontrar A Quarfit Table de novo Ah não Dá pra fazer aqui Pronto Consegui fazer Vamos agora montar bastante itens Coisas de diamantes Porque olha só o tanto que eu consegui Eu já vou fazer aqui picareta Vou fazer uma espada Porque é muito, muito importante Agora Aqui Pronto Eita Tô achando esse diamante estranho Tá diferente Deixa eu ver aqui Nossa pessoal Ele é muito poderoso Olha isso daqui É o diamante mais poderoso do mundo Olha a picareta E olha a espada Mas a armadura Ela é muito mais forte Olha isso Olha a minha picareta agora Eu vou tentar pegar mais diamantes aqui Ai nossa Eu nunca mais vou sair daqui Eu vou pegar diamante pra sempre Ai Foi E aí E aí E aí E aí E aí